Oi pessoal, então eu sou proprietária do restaurante Casa Nostra e hoje eu venho aqui para apresentar para vocês algumas receitas bem tradicionais da cultura gaúcha. A gente mora aqui em Juína há 22 anos e eu faço parte do CTG e a gente tenta trazer a cultura para o pessoal de Juína que não conhece e hoje eu vou fazer algumas receitas para vocês aprenderem a cozinhar melhor. Muito obrigada por estar nos assistindo. Agora vamos fazer uma cuca de liquidificador e os ingredientes vão ser esses, ó. Ovos, coco, o fermento biológico, a margarina, o açúcar e a farinha e a baumilha, que vai dar o melhor sabor, vai ser a baumilha. O recheio dela vai ser de banana com coco. Então, vamos começar. Vamos quebrar os ovos. Vamos quebrar aqui um por vez, porque às vezes dá problema. Agora vamos colocar um pacotinho de fermento, eu não medi, mas vou medir. Uma colher, duas colheres, um copo e meio de leite, um copo e meio de leite e o açúcar. Dois copos de açúcar. Agora vamos bater. Vamos bater. Vamos adicionar isso em cima da farinha. Duas xícaras e meia de farinha. Mas daí, conforme que você põe os ovos, é muito pequeno, muito grande, se faltar farinha, já eu deixei a farinha aqui. Agora a gente vai colocar a margarina. Eu não bato a margarina. Eu vou colocar a margarina separada. Ó, equivalente a uma colher. Como eu não tenho colher aqui, vou pôr na colherinha. Vou ver um pouquinho mais. Agora vamos colocar o óleo. Meio copo de óleo. Uma pitada de sal. E vamos mexer. O solista gosta de comer cuca com churrasco. Nós vimos aí a senhora batendo, qual que é o ponto ideal da massa? Não, aqui tá muito mole. A gente vai pôr mais trigo, né? Porque ficou muito mole. O ponto ideal, ela tem que ficar bem durinha, bem dura. Bem mais durinha. Você viu que aqui eu falei da farinha, por isso que a gente tem que ter a farinha aqui pra colocar a massa. Ah, eu esqueci, vou colocar a baumilha. Ó. A baumilha é pra dar sabor. Ó, uma colherinha, bem cheia. Duas, três, quatro colherinhas. E vamos pôr o coco também. O coco também. Na massa. O coco, ele ajuda a massa a ficar leve. Ele é com açúcar. Ele é com açúcar. Agora vamos acrescentar mais um pouquinho de farinha, porque tá muito mole. É, vamos ponhando aos poucos, porque conforme a quantia de ovos, que o ovo é maior ou menor, então tem que bater. A cuca tem que ser bem batida. Quanto mais você bater a cuca, mais leve ela fica. É diferente do bolo. A cuca com fermento biológico ou seco, que é esse é o fermento de pão, ela tem que ser bem batida. Ó, ela tem que ser bem dura. Tem, ela tem que ser bem dura e bem batida. Esses nozinhos que tem aí é do coco, tá? Ela tem que ficar nesse ponto pra mais. Você viu que eu ponhei bem mais farinha do que eu tinha falado, né? E a mão, ó, quando você bate a cuca, é que você bate com a mão, quanto mais você bater, ela vai desgrudando da mão. Ela fica mais saborosa. Quanto mais bate, mais leve. Vamos parar por aqui, tá bom? Já a gente bateu bastante. Agora a gente vai, já temos as formas untadas. E a gente vai pôr na forma. Vamos pôr uma amonzada a cada forma e vamos dividir. Né? Agora a gente vai espalhar. A gente vai espalhando assim com a colher, ó. Vai espalhando e ela mesmo vai se espalhando sozinha depois. Então, agora vamos deixar descansar. Ela vai descansar por uns 15 minutos. Enquanto assim, a gente vai fazer a farofa pra cuca. Depois que a farofa tá pronta, a gente vai pôr o recheio. Então, agora ela vai ficar descansando ali uns 15 minutos. Agora vamos fazer a farofa. A farofa vamos medir. Vamos pôr uma xícara de açúcar, que aqui é uma xícara de açúcar. E vamos colocar a margarina, que seria uma colher de margarina. Coloca sempre antes o açúcar e a margarina, tá? Que daí ela, o açúcar vai pegando direitinho. Agora eu vou pôr no farinha até dar o ponto. Tá farofinho. Agora eu vou pôr a mão. Ela tem que ficar bem soltinha. Bem soltinha mesmo. Ainda mais farinha. E aqui ficou o restinho de baumilha, que eu vou colocar. Mais ou menos uma colherinha. Ó, o ponto da farofa tá aqui, ó. Esse é o ponto da farofa. Ó. Então agora a cuca já cresceu, ela já tá bem crescidinha, ó. Agora a gente vai rechear ela. E a gente vai pegar e vai colocar o doce de banana. Mas o recheio é opcional também. O recheio você pode fazer de chocolate, você pode fazer um creme de groselha. Que é o que eu mais gosto de fazer. Ou você pode fazer um abacaxi, você pode fazer um doce de leite. Então agora a gente já terminou de colocar o doce de banana. E agora a gente vai pôr a cobertura, tá? Que a gente deixou antes aqui já prontinho. Vamos dar mais uma esfareladinha nele, que ele ficou meio socadinho. Agora a gente vai fazer, colocar a cobertura. Vamos pôr um pouquinho de cada, pra ficar tudo igual. Agora a gente vai colocar no forno. A 180 graus. E a gente vai deixar uns 40 minutos. Então agora a gente colocou ela no forno. Agora a gente vai desligar o superior. E vai deixar o inferior, tá? Até ela pegar a cor. Depois a gente só vai colocar pra ela dar uma gratinadinha na cobertura. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma